Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, oi, estamos aqui novamente a série de Pixelmon 5.0, né? E no último episódio, galerinha, a gente capturou esse dratinho Então se você perdeu o episódio, vai no canal e confere, beleza? Porque ficou muito legal o episódio, beleza? Então, vamos lá, né? Bom, antes de começar o episódio, eu queria falar pra vocês Que se esse vídeo aqui tiver muito like hoje, muito like mesmo Eu vou fazer uma live essa semana Então, mano, se tiver muito like, eu vou fazer, beleza? Mas tem que ter muito like mesmo, tipo, explodir, mano Tipo, mano, recorde de like de todos da série, beleza? Então, mano, deixem muitos likes aí embaixo E se você não... Nossa senhora, buguei Se você não tá acompanhando a série, mano Tem uma playlist aí embaixo pra você acompanhar, beleza? Bom, vou montar aqui no meu láteus Láteus bonitinho Que eu peguei com uma ultra boa, olha que bonitinho E eu vou onde? Mas eu quero ficar perto desses rios aqui, mano Por quê? Opa, apertei F4 Ó, ô meu Deus do céu Meu... Volta, vai lá Bom, eu vou ficar aqui perto desses rios Por quê, mano? Porque nesses rios, velho Spawnam os novos lendários, velho Sim, os novos lendários Mas enquanto isso, eu precisava voltar lá pra minha casa, velho Precisava voltar lá pra minha casa, velho Luiz tá no server? Luiz tá no server, beleza Ahn... O que que eu queria fazer, mano? Eu queria começar a upar os meus pokémons, tá ligado? Deixar eles mais fortes Porque eu fiquei sabendo por vocês que o Luiz vai fazer um ginásio É sério isso? É sério isso que ele vai fazer um ginásio, velho? Então, beleza Deixa eu ver se isso daqui é rio, mano Isso daqui é o quê? É river Ou se eu ficar por aqui Será que não spawnam não, velho? Será que não spawnam não? Ai, que bonitinho Eu quero ele Eu quero ele Eu quero ele, calma aí Tem outra bol Calma Errei Sai lá, Tios Sai lá, Tios Beleza Vamos ver se ele vai ficar Vamos ver se ele vai ficar Vai ficar, não Porque ele é muito bom, mano A evolução dele A evolução dele é muito boa É muito boa Ficou? Não ficou, mano Caraca, não tá ficando Volta lá, Tios Vai Vai Entra Entra, maldito Vai Vai Vai, vai, vai Beleza, peguei Peguei, peguei, peguei Bom, vamos começar então, velho A treinar esse Greninja, mano Tem que fazer um treinamento especial pra ele, entendeu? Então vamos começar Eu dei um rolezão pelo mapa agora há pouco E peguei algumas coisinhas Peguei pamba, caramba Peguei um peitoral numa vila Então, mano, vamos começar a fazer um treinamento especial com ele Como assim um treinamento especial, velho? Eu vou ter que, mano Deixar ele muito forte, velho Eu vou deixar ele muito forte Bom Moves Já que ele é um Greninja modesto Que aumenta o special attack Eu vou ter que fazer um Greninja Bastidado em ataque special, entendeu? Como, ó Ó, o Water Shuriken não é special Ele é físico Ele não vai ser tão forte O meu Water Shuriken, né, mano Será, mano? Eu queria muito deixar o Water Shuriken No meu Greninja, mano Sério Eu queria muito mesmo deixar ele, mano Ele tá quase morrendo Tá quase morrendo Deixa eu voltar e realar ele lá, mano Mas, caraca, mano O que eu faço, galerinha? Vocês acham que esse daqui É o perfeito mesmo? Ele não é? Acho que eu devo pegar outro Froak E evoluir ele O que você acha que eu devo fazer, mano? Porque, mano Sei lá, velho Eu queria muito deixar o Water Shuriken Pra ver como que é o Water Shuriken Do Greninja No level 100, entendeu, mano? Ele deve ser muito forte Mas já que é um ataque físico E o negócio diminui o ataque, mano Ele só é bom de special attack Não sei se eu vou deixar ele Mano Não sei, mano O que vocês acham? Vocês acham isso bom? Isso ruim? E eu não tô curtindo muito não, mano Vou falar pra vocês Tô pensando seriamente em Em pegar outro Froak, mano Será? Será, mano? Será que eu vou capturar outro Froak? Eu vou capturar, vai Vou capturar Cadê mais Froak? Cadê mais Froak? Ler Aqui Nossa, mano Ele tá quebrando a minha Pokébola Que maldito Olha isso Nenhum entrou Nenhum que eu tô aqui Entrou Tá tirando, né, mano? Tá tirando essas coisas Esses Froak Tá tirando eu, né, mano? Nossa Agora não tem mais? É isso? É isso, produção? É isso? É isso? É isso? E eu já vi, galera Que atualizou o mod do Pixelmon Eu vou atualizar Beleza? Eu vou atualizar amanhã E vou colocar Eu não vi o que mudou O que não mudou Nessa versão Mas, mano Pode achar que eu vou atualizar sim Beleza? Beleza? Vamos ver se esses dois ficam Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá Olha lá Meu Deus, mano Nenhum vai ficar mesmo? Vai, fica logo Meu Deus Que balão de Froak Chato, mano Tem que batalhar com eles, mano Nossa Tá, eu vou continuar usando O meu Greninja mesmo Olha o meu Deus do céu Quanto Froak chato do caramba Eu fui testar o Pokébola, mano Maldito, velho Beleza Bom, vou começar um treinamentão Pro Greninja, então, velho O que que eu vou fazer? Eu precisava, na verdade De um XP Shared, né, mano? Mas, infelizmente Eu não tenho Então, o que que eu vou fazer? Eu vou Atacar aqui Por exemplo, ó Ele consegue matar Esse de outro, por exemplo, ó Ele consegue Vamos lá Vamos testar o Water Shuriken Nossa Eu falei que não tava forte Mas, meu Deus Ele matou um Pokémon level Tipo, em 3 levels a menos Que ele só Em 1 hit 1 hit Vamos testar esse Beleza Vamos dar um Water Shuriken nele Vamos ver quanto que vai tirar Ele deixou um Pokémon De level 45 Quase na metade da vida Com um Water Shuriken, mano Vamos testar outro Water Shuriken É, ele basicamente Vai ter que dar 3 Water Shuriken, né Basicamente Mas agora Deixa eu testar o Water Plus Que é um ataque Coisa Ah, ele reala a vida Esse maldito Ah, que maldito Ah, beleza Ele conseguiu ganhar De um Pokémon Level 45 Tá ligado? Então, mano Ele tá bem forte Menos esse Graninja, mano Ele tá bem forte Mas ele vai ficar Muito forte Quando ele tiver Level alto, mano Quando ele tiver Level alto Ele vai ficar Muito zique da baladinha Sério Ele vai ficar Muito forte mesmo Ele tá lagando Tá dando um lag nessa Nessa floresta aqui Tá, beleza Então eu vou ali Para as montanhas Que ele deve ter Pokémon um pouquinho Mais alto E eu quero testar Tá dando uns lags Do caramba, mano Ai, que lag Meu Deus O que tá acontecendo isso? O que o Luiz Tá fazendo, mano? Olha lá Ele tá vendo aqui Ai, que lag do caramba Olha, um, dois, três e Não tô realizando o vídeo Não tô realizando o vídeo Tô gravando o vídeo Tá lagando É, tá lagando Pra mim também, mano Então E aí? E aí? E aí? Renicia o negócio, mano Calma, mano Vai voltar Bom, depois daquele lag Todo ficou de boa Já, galerinha Já resolvemos o problema Então vamos continuar aqui Com um treinamentozinho Do coisa, né Do nosso Graninja Bom Tá bem Se ele treinar ele aqui, mano Aqui tem um spawn Bastante de Ghastly Gengar E, mano Seria muito bom Pra gente Vamos ver se ele tem Ai, não é o Latos Que eu quero Que você batalha, mano Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos ver o Graninja Se ele dá conta Desses pokémons fantasmas Vamos ver aqui Vamos ver o Shuriken Nossa, então ele mata Pokémon fantasma Com um hit Que isso? Que isso? Será? Vamos testar Nessa daqui também Nossa, errei tudo Ai, não é o Latos Que eu quero que você batalha É o Graninja Que eu quero se batalhar Tá, cadê o Lampard? Que eu tô ouvindo Tô ouvindo Lampard Que eu tô vendo Contra aqui que ele é bom Contra aqui que ele é ruim Tá ligado? E, mano Eu vou fazer um estudo Certinho do Do Graninja Tá ligado? Vamos ver aqui Beleza, foi Olha o Shuriken Hum, ele mata com um hit Mesmo, mano Eu quero ver Eu quero ver Hunter Quero ver Hunter Se ele mata com um hit Se ele matar com um hit Mano, ele vai ser muito bom Contra com um pokémon fantasma Deixa eu vir por aqui Vamos ver Beleza, vamos ver Nossa, ele matou com um hit também Ele matou com um hit também O coisa Ele matou com um hit também O Hunter Eu não tô conseguindo comer Eu não tô conseguindo comer Simplesmente isso Olha isso Ah, bugou Eu não tô conseguindo comer Meu Deus do céu Eu vou achar mais bugado Que não sei o que Aí, mano Legal saber disso Legal saber que o Graninja Ele mata pokémon fantasma Muito fácil Tá ligado? Muito bom mesmo Saber isso Então, mano Vamos testar agora Ele contra Sei lá, mano Pokémon Não sei o que Vamos testar ele contra Pokémon tipo Fogo, mano Será que ele é bom? Só que daí eu não ia usar Acho que o Atchuriki Contra pokémon de fogo, mano Eu ia usar outras coisas Agora tá conseguindo comer Não tô conseguindo comer Aí, que bacana Aí, que legal Beleza, mano Vamos voltar pra vila, então Já que eu não tô conseguindo correr, mano Comer Vou fazer isso Vou subir aqui Vou apertar o Shift Vou voltar o Latius E Bolt A cabral Beleza, morri Beleza Vamos lá Arrelar, então Meus pokémonzinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Beleza Arrelar 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 E agora eu quero ver ele, mano Contra pokémon aquático também Só que duro que eu não vou achar, mano Pokémon aquático forte, né Mano, esse aqui vai ser o complicado Nossa, quanto trigo, mano Meu Deus Tudo certinho Então vamos testar, mano Ali tem um lugar bom pra Pra testar os pokémons, velho Vamos vir por aqui Vamos jogar o Latius aqui Então, mano Esse Greninja vai ficar forte, viu Falar pra você Que esse danadinho Vai ficar forte, hein, mano Misericórdia Imagina esse cara no level 100, mano Que resgaço que ele não vai fazer Então, mano Deixa eu vir por aqui, ó Eita, que isso? Que isso? Alfredão, um amigo do rolê Quem é Alfredão? Posso matar? Quem é Alfredão, mano? Que que é isso? Alfredão, um amigo do rolê Não faça isso Por quê? Ele é meu amigo Eu vou matar, mano Eu vou matar, mano Eu vou me matar, mano Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Só pra ver isso Só pra ver isso Cadê? Cadê? Ele é vindo aqui Mentira, aquele semaculado Só pra vir aqui Calma Mentira que o Luiz vai vir aqui, mano Só por causa desse Alfredão Não, não vai vir não, né Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Fera chegando Vem um pediote Ah, que Luiz Vou matar Que vontade de matar o Alfredão, mano Que vontade de matar o Alfredão Tá, deixa eu pra lá Continuar o meu treinamento do Greninja, vai Deixa eu ver ele contra Pokémon do tipo normal, mano Se ele é forte, mano Vamos ver É Não é tão eficaz assim Como o tipo fantasma Mas ele é bem forte também, né Mano, eu acho que o Greninja é forte contra todos os tipos, mano Contra todos os tipos, mano Então, velho Vai ser GG, mano Nossa, vai ser muito bom ele, mano Sério Vai ser muito bom mesmo, mano Eu viri naquela montanha, mano Porque ele tem uns Pokémons level alto, mano Eu quero testar também contra eles Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui nessa montanha Mas nessa montanha aqui era pra spawnar o Dirac, né Mas ele não spawna, infelizmente Mas beleza, tudo bem Acontece Vamos dar uma olhada aqui, mano Ver se tem algum Pokémon level alto Que daí a gente já regaça com tudo E é isso aí Vamos ver com Pokémon tipo bug, mano Que level que vocês são, caras? Que level que vocês são? Deixa eu ver isso daqui 45, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver É, ele não é tão forte não Contra... Nossa Achamos Achamos O que que vai matar o Greninja Então, mano Achamos O que que vai matar o Greninja Então Então, mano É o Pokémon tipo Bug, digamos assim Tipo O Monkey Eu não sei o que ele é Ele é bug só, mano Não sei se ele é Ele não é planta, mano Ele é só tipo isso mesmo, eu acho Então, mano Eu entendo Tô entendendo Como que funciona o Greninja, mano Porque eu nunca joguei com ele Tá ligado, galera? Porque é a primeira atualização Que tá ali no jogo Então eu tô entendendo Como que funciona ele aos pouquinhos Beleza? Mas então, velho Eu espero que vocês tenham gostado Desse treinamento aí com o Greninja, mano Vou treinar ele pra caramba, mano Pra, tipo Deixar ele muito forte, mano Muito forte mesmo Então É isso aí, galerinha Então se você curtir Você já sabe Você deixa muito like aí embaixo Beleza? Favorito vídeo, mano Deixa muito like Deixa muito like Que eu vou fazer uma live Essa semana, beleza? Então, mano Deixa muito like aí embaixo Demorou, galera? Então é isso aí Se você curtir e sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E segue lá no Twitter, beleza? Se você já for inscrito Ativa o sininho E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau